Marieta, parabéns pela vitória. Feliz por sua ganha. Eu queria falar sobre o final da luta. Você estava contra a caixa, e o refeiro parou a luta porque Eric perdeu a mãozinha. Muitas pessoas sentiam que ele já estava meio que se encerrou, mas a luta acabou e ele não conseguiu voltar. Como foi aquele momento para você? O que você sentiu que o Eric realmente estava sentindo? Eu achei até que o juiz fosse parar a luta ali, o Eric ficou segurando na grade, para não cair, e o juiz me tirou, e depois me mandou voltar. Então o refeiro me tirou e me disse para voltar, e eu fui e voltei, eu achei que ele tivesse parado, mas ele me mandou continuar. E o tempo todo meus treinadores estavam falando do tempo, e eu sabia que estava acabando. Então eu comecei a diferir bastante golpes ali, para que ou a luta terminasse, ou ele terminasse o round com ele bem machucado. Ou que ele terminasse o round, e isso é o que aconteceu. Você falou antes da luta que, claro que você buscaria a finalização o quanto antes, ád procento mais você ia gostar para você se conhecer como um meio pesado. Porque quanto mais a luta se prolongasse, mais você ia gostar para você se conhecer como um meio pesado. Mas o seguinte quanto mais a luta se prolongasse, seja, pra você se conhecer como um meio pesado. O que você acha que você teria do errado. O que você já tem uma ideia que você acha que vai resolver os próximos difíceis? Eu cansei, mas é normal cansar na intensidade que a luta foi, mas eu estava muito bem, consciente de tudo o que estava acontecendo, senti mais potência nos meus golpes, porém me senti um pouco mais lento, então a gente vai sentar, eu como os treinadores, a gente vai pensar o que vai ser feito. Eu conversei com o Jimi Manoel há uns dois dias e perguntei para ele se ele vai te pegar e se enfrentar você, ele falou que sim, dependendo de como fosse a luta, ele disse que dependendo de como a luta vai, ele seria, você ainda está interessado nesse luta considerando que ele é um dos melhores competidores pesados e você saiu bem nessa luta, eu vou mandar um recado para o Jimi Manoel aqui, desejo que ele se recupere bem e o mais breve possível e espero encontrar ele até dezembro para a gente cumprir o contrato que a gente assinou. Depois de cinco anos na UFC foi a primeira vez, foi a primeira vez que você teve uma oportunidade de fazer o outro principal, no Brasil, sempre te apoiando, como foi essa experiência de estar liderando um card pela primeira vez, foi o que você esperava, foi o que você esperava, você acha que poderia ter sido melhor ou seja, eu sou um cara que eu me cobro muito, com certeza tem muita coisa que melhorar, com certeza poderia ter sido melhor, mas eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho, bem, ele é um lutador duríssimo, ele é um lutador duríssimo, é um cara que vem para frente, sabe que tem golpes duros, tentou usar o seu wrestling, tentou fazer o anti-jogo, me cansar e eu curti, eu curti, desde quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer o meu evento, eu comecei a curtir esse momento na minha vida, na minha carreira, e eu curti, desde quando eu fiquei sabendo, até dentro do octógono, eu estava feliz, é, minha família estava aqui, o main event dentro do Brasil, então, muita gente me perguntando se eu estava nervoso, ah, claro que não, eu estava muito bem, acho que esse tempo todo que eu tenho de UFC, já tive outra vez para fazer o main event na Polônia, no cabelo não acontecendo, tudo aconteceu no momento certo, no momento de Deus, e eu estava pronto, não só fisicamente, mas mentalmente, e eu consegui fazer um bom trabalho, e eu consegui fazer um bom trabalho. como você mesmo falou, sua ideia era testar no peso meio pesado, esse teste acabou acontecendo, em light heavyweight, mas isso não aconteceu, porque Anders é middleweight, algumas pessoas disseram que ambos de vocês parecem um pouco cansados, é, isso, você sentiu algum efeito da subida de peso nesse sentido, como você se sentiu de uma forma geral batendo um nó? não, eu não achei que eu cansei, além do que tinha que cansar numa luta, do jeito que a luta se desenvolveu, o Anders, ele veio tudo ou nada, ele impôs o seu jogo, ele botou o wrestler dele pra jogo, veio com uma estratégia formada, uma estratégia que a gente esperava que fosse acontecer, que ele encurtasse e tentasse fazer o wrestling dele, e eu cansei normal, mesmo cansado eu continuei imprimindo meu jogo, desferindo meus golpes, punindo meu adversário, em nenhum momento eu me entreguei, eu acho que o cansaço foi normal, assim, o cara que fizer uma luta, do jeito que a luta se desenrolou e não cansar, acho que só o Dimitris Johnson consegue fazer, entendeu? O cara da nossa estatura, do nosso preso, fazer uma luta nesse ritmo é normal, mas eu não me senti muito bem, eu sinto muito bem. antes, quando você quer entrar pra lutar com o Jimmy Manoa, era meio que uma situação que a pressão estava nele, você quer um cara que estava entrando em outra divisão, e ele que veio que tinha tudo a perder, e ele era um cara que tinha tudo a perder, e o Eric entrou nessa luta com seis dias, e você virou o cara com a pressão em cima, mas a gente sabe que também tem um outro lado, você estava se preparando para um adversário, e recebeu outro em cima da hora, a pressão mudou, tudo mudou, é como foi esse, pro Eric a gente sabe, foram seis dias intensos, ele pegou, viajou, tem que bater o peso, mas como foi pra você também, esse turbilhão assim da última hora, foi difícil se preparar? Eu tive um mês pra me preparar pro Jimmy, depois tive uma semana pra me preparar pro Eric, então foi meio louco, né, o negócio assim, a luta mudou da água pro vinho, o Jimmy não ia fazer água pra vinho, o Jimmy não ia me agarrar, o Jimmy não ia proxar comigo, o Jimmy não ia proxar comigo, o Jimmy não ia proxar comigo, então a luta mudou da água pro vinho totalmente, a luta mudou completamente, nós não tínhamos muito tempo para preparar, mas eu acho que a gente conseguiu se sair bem, passamos apuros em alguns momentos, mas conseguimos se sair bem, estava o tempo todo consciente, estava ouvindo meus treinadores, mesmo as situações que eu estava ali em apuros, eu estava consciente de tudo o que estava acontecendo, estava lutando, estava me defendendo, estava saindo das investidas do Eric, não foi a luta perfeita, não foi uma luta perfeita, mas foi um bom trabalho, mas foi um bom trabalho. Boa noite. Como você disse, seu plano era evitar o wrestling do Eric, você não teve muito tempo para se preparar, você não teve muito tempo para preparar para essa estratégia, qual era a sua ideia, qual era a sua ideia, ou a sua ideia, você circulou bastante durante a luta, você deu alguns chutes, você estava com medo de chutar, por exemplo, como era a sua cabeça para evitar o wrestling do Anders? A estratégia era se movimentar bastante, evitar esse jogo de wrestling, mas a gente sabia que ia acabar acontecendo, ele conseguiu encurtar, conseguiu, mas eu tenho uma boa defesa de queda, eu treino bastante o wrestling também, e a gente conseguiu, se sair bem, ele conseguiu me quedar algumas vezes, mas não conseguiu me manter muito tempo no chão, as vezes que ficou no chão eu consegui raspar, conseguiu ir para cima, então acho que para quem teve uma semana, para pegar uma luta totalmente diferente, acho que não foi tão mal. Você comentou que acha que seus golpes vão ficar mais fortes na categoria de cima, se for o caso de lutar, os golpes ficam mais pesados, mas da mesma maneira os adversários também são mais pesados e mais preparados, e uma das suas grandes características é o poder nos punhos e o poder com os golpes na categoria de baixo que você costuma lutar. Você sente que se você lutar nessa categoria mais pesada se os golpes vão perder um pouco de impacto, os atletas por eles também serem mais preparados ou não faz essa relação mais necessária? Acho que tem muita coisa que muda, apesar dos meus golpes também ficarem mais potentes, mas eu senti também que eu fiquei mais resistente, eu tomei golpes do Eric ali e não senti. Eu no médio, devido ao corte de peso, a gente não conseguiu se recuperar 100%, eu fico um pouco frágil. Tanto é que eu tive um nocaute por um cara que não era um nocauteador, me acertou um golpe, sabe, eu fiquei muito chateado com aquela luta, e hoje eu tomei um direto do Eric, se cortou aqui, tomei golpes dois, e ele tem a mão pesada, mas eu não senti, sabe, não me avalou, então isso também é bom. Não só meus golpes ficarem mais fortes, mas eu fico mais resistente também. Então, tem muita coisa em jogo que a gente tem que botar na balança, dos prós e contras, né, e ver qual caminho a gente vai seguir. Para acabar, você, como já foi dito, tem cinco anos no UFC, e quando você chegou no UFC, eu vi muita gente comentando na imprensa, não sabia do que ia ser o marreta no UFC, estavam no turno e tudo mais, e depois desses cinco anos, você tem muito mais vitórias que derrotas, no main event, nos anos 34 anos, você sente hoje que você tá no seu áudio, e fazendo essa retrospectiva da sua carreira, você está no topo da sua carreira, e depois de voltar, cinco anos depois, é esse que você esperava estar na sua carreira aqui em 2018. Ah, com certeza, é um momento único da minha carreira, da minha vida, eu tô muito feliz. Até me perguntaram se eu tava realizado, eu falei, cara, se eu tivesse que parar, depois desse main event, eu pararia feliz, assim, sabe? Pra quem veio do nada, assim, chegar onde eu cheguei, eu tô muito feliz. Eu tenho objetivos, tenho almoções, eu tenho, com certeza, tenho vontade de ser campeão do UFC. Cinco anos depois, como você falou, tudo começou aqui, o teste pro TUF Brasil 2, o teste pro Ultimate Fighter 2 aqui, eu não consegui ter um bom desempenho do TUF, eu subi para o 8-4, hoje em dia o 3-9-3, então, muita coisa acontecendo, eu tô muito feliz. Eu não sou um fenômeno do MMA, mas eu sou um cara esforçado, sabe? Eu treino bastante, eu gosto de aprender, tenho muito que aprender ainda, acho que eu não tô no meu alto não. Pelo contrário, eu tenho muito que aprender, muito que melhorar. Mas eu tenho feito coisas que muita gente tá aí na história há muito tempo e não conseguiu fazer, né? Então, eu acho que eu sou abençoado, na verdade, por Deus, assim, Deus me colocou aqui, não é à toa. Então, eu tento fazer disso, ajudar as pessoas, né? Vitórias e derrotas acontecem, já tive derrotas, já recebi muitas críticas, dizendo que eu não tinha condição de estar no UFC, e hoje em dia eu tô onde eu tô. Não porque eu seja um cara talentoso, como eu falei, mas eu sou um cara esforçado. E é isso que importa, assim, é o legado que fica, sabe? É o legado que eu quero deixar. É o legado que eu quero deixar. Eu tenho muitas mensagens da galera dizendo que se inspiram em mim, por eu ter passado todas as coisas que eu já passei na vida, não só na luta, mas na vida também, e chegar onde eu cheguei. Então, isso é muito gratificante, eu acho que é isso que vai permanecer aí durante os anos. É o legado que a gente deixa extra octógono, né? Então, eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha vida. Pretende que vai aparecer amanhã de novo? Ah, eu queria. Eu queria lutar até dezembro aí, mais uma lutinha. É, mestre. Já tá careca, já. Tanto nervoso que eu deixo. Eu queria lutar mais uma vez até dezembro aí pra fechar um, se vocês quiser. Eu gostaria de lutar mais uma vez antes de dezembro, mas vamos ver. Obrigado. É, Marreta, aqui, aqui atrás. É, queria te perguntar sobre o momento que o Eric Anders, no terceiro round, ele chegou a pegar suas costas e o cachalho no batalhão. Você sentiu que tava em perigo ali, e o que que te empurrou pra sair daquela posição? Não, eu tava consciente de tudo ali. Eu tenho um excelente treinador de jiu-jitsu, que é o Master Tata. Me graduou faixa preta, eu cheguei lá com ele, faixa azul. Ele me graduou até a faixa preta. E eu não tenho medo de trocar jiu-jitsu com ninguém. Não é minha especialidade de não trocar um chefe, mas eu me enrolo muito bem. Ali, se bobear, eu tenho finalizações também. Sei me defender muito bem. Então, eu tava bem consciente, tava ouvindo ele o tempo todo. Nenhum momento ali, eu me senti em situação de risco ali com o pescoço. Eu tava me defendendo muito bem. E no momento que o Master falou, é agora. E quando o meu mestre falou, é agora. Vai pra cima e tal, eu consegui reverter ali, raspar e ficar por cima. E eu tava bem consciente de tudo ali. Você mesmo disse que você se sentiu mais forte, mais resistente com 93kg. Ou você acha que isso é um sinal aí, pra você pelo menos, que o sistema atual de pesagem, que o sistema atual de pesagem que vocês fazem, é uma coisa que precisa ser repensada. pra você lutando mais próximo do seu peso, se sente melhor. É claro, eu tô dizendo que é um caso que você tem que subir pra 93kg. Como a gente vê, tem caras cortando de cento e tanto pra lutar em 93kg. Mas que de repente precisa ser repensado pra lutar em 93kg. Mas que de repente precisa ser repensado pra lutar em 905kg, pra que vocês estejam lutando nesse nível aí. Que ele precisa ser construído ali para que lutar com 93kg. Mas que você possa lutar com 93kg. Para um nível completo pra lutar com 93kg. Mais próximo do seu peso. Mais próximo do seu peso. O problema é que a turma é que as classes são... É muito, é uma distância muito grande de uma para a outra, você vê de 93.4, aí por cima de 84, beleza, eu tenho dificuldade, mas eu fico no tamanho dos carros, aí eu vou para 93, eu cheguei no hotel quando eu cheguei perto do Manoa, eu falei, olha o tamanho do Negan, o bicho gigante, mano, eu falei, é isso aí mesmo, vamos cair para dentro, mas assim, eu sou a favor de abrir categorias intermediárias, assim, até se estipular na categoria até 88 quilos e tal, acho que é bem real para mim. Então, eu sou a favor dessas categorias intermediárias, assim, seria o ideal para ganhar assim, assim como o box tem várias categorias, né, a gente poderia fazer umas categorias intermediárias para não ficar tão, é, distante um peso para o outro, 7 quilos, 8 quilos é muita coisa, entendeu? É muito diferença entre uma divisão para a outra. De suas respostas, nós sentimos que você pretende continuar na categoria de cima. Você tentou estar em 2.05, nós podemos ver que, mesmo com a derrota do Brent, nós podemos ver que, mesmo em uma linha ficou um tempo, você disputaria o cinturão na categoria de baixo. Você acha que você consegue trilhar esse caminho até essa região, o que, na nossa visão, na de baixo, está mais fácil, mais próximo? É, isso, na verdade, eu penso, é em segundo lugar. O que pesa para mim mesmo é a minha saúde, sabe? O que realmente custa para mim é a minha saúde. Eu consigo bater 84 quilos, isso é fato. Eu bando três lutas de 84 quilos nesse ano. E ainda bati o peso que eu acabei não lutando. Mas o problema é a recuperação, eu não consigo voltar 100%. Então, para mim, o primordial é a minha saúde. Então, o que é mais importante é a minha saúde, regardless do que lutar contra um cara do tamanho de John Jones ou do Gustavo. Mas, com certeza, vai ser uma guerra para eles, eles podem esperar uma guerra. Outra coisa é eu voltar, bater 84 e lutar, sabe, não ter resistência. É outra história para eu voltar a 185 e não ser resistente e não ser capaz de performar bem. Então, é difícil. Eu ainda quero fazer uma luta realmente de 93 quilos contra um cara maior do que eu, assim como o Manu, assistir a pressão, sentir os golpes de um cara mais pesado. É para ter realmente, se eu tomar um soco daquele negão, se eu vou mudar de ideia, se eu me derrubar por aquele cara, se eu vou mudar a minha mente e voltar a 185, se eu vou me derrubar e ver, vamos ver. Eu queria que você falasse um pouco do seu projeto social da cidade de Deus. Como é que está atualmente e o que representa para aquele pessoal lá. O que representa para as suas vitórias, você está conseguindo fazer um Manu e Vente no UFC. E parabéns pela iniciativa pela UFSC. E parabéns pelo seu projeto. Então, eu já tenho esse projeto, já tem quase dois anos. Eu não divulgo muito. Eu não falo muito sobre isso. Muitas pessoas dizem que eu preciso trabalhar e falar sobre isso em social. Mas, às vezes, as pessoas acham que você faz um negócio desse para aparecer, para dar uma de pãozinho. E eu nunca tive o objetivo, sabe? Aparecer como um bom cara, e isso nunca foi o meu ponto. O meu foco é sobre a luta. E devido ao bem de evento, o projeto foi bem divulgado e tal, eu aproveitei o momento para pedir uma ajuda. Porque a gente não tem apoio, não tem apoio, não tem apoio, não tem apoio. É tudo custeado por mim, e com a ajuda de amigos. Então, o que eu quero fazer é ajudar as pessoas, ajudar os jovens, eu comecei em projeto social. Eu sei que isso é importante, sabe? Principalmente para essa molecada de comunidade carente, que estão no meio de coisas ruins. E o quão importante para eles é estar estudando e estar no meio de esportes, socializando, sabe? A alegria deles em me ver, sabe? Em ver outros consultadores, eu já lhe vejo o cara de sapato, entre outros. Então, eles olham aquilo ali e tiram o foco do que é ruim. E tiram expectativas, esperanças em coisas boas, sabe? Então, a galera tem que voltar os olhos, não só para o meu, mas para os diversos projetos sociais que existem por aí. Mas que a gente pode fazer muito mais, sabe? A gente tem muitos atletas brasileiros aí, se cada um fizer um pouquinho, né? Aqui em São Paulo, o Charles tem um projeto dele. A Minotauro tem projetos sociais também. Mas acho que tem muitos atletas brasileiros, mas eu acho que tem muitos atletas brasileiros, então se cada um fizer um pouquinho, você multiplica isso aí, quantas crianças a gente não vai poder ajudar. Então, a intenção é essa. Então, essa é a minha intenção. Oi, Marreta. Tudo bem? Quem acompanha a sua carreira desde o início do RMA, ou pelo menos a partir do TUF, para ver a sua evolução até o que a gente enxergou hoje, né? Você evoluiu técnico e estratégico e tudo isso, e eu acredito que isso seja muito pela consciência que você mostra, né? E eu acho que é porque você é muito consciente, e você entende que em algum momento você pensou que você tem que ligar por isso, que em alguns momentos ele conseguiu ser um pouco mais. Então, eu acho que sua evolução vem dessa consciência. Eu acho que tem que melhorar tudo um pouco até o meu Muay Thai que é mocar o chefe, sabe? Eu tenho que melhorar tudo. Eu tenho que melhorar tudo. É, professor de boxe. Para o Jimmy Fight, eu paguei um coach de boxeiro. Eu moro em Brasília, fui lá pro Rio. Eu fiquei um mês lá. Como eu estar contigo, que era um boxeiro. Eu estava lutando com o Jimmy que é um boxeiro. Então, cara, treinar e tentar aprender é o que eu mais faço, sabe? Eu tenho consciência, como eu falei. Eu não sou nenhum fenômeno. Tem cara que é igual o Romário, né? Se você tem que treinar, o cara já nasceu com um dom. Muitos meninos não precisam treinar, eles têm um herói, eu não gosto disso, eu tenho que treinar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu treino muito, eu sei as minhas falhas, eu sei as minhas brechas e eu estou o tempo todo tentando melhorar isso, hoje em dia eu treino muito jiu-jitsu, eu treino muito de kimono, meu mestre me cobra isso, eu treino em boxe, eu treino em outras modalidades, eu treino em outras disciplinas, eu sei que eu tenho que melhorar, a parte física, o aspecto físico, eu treino muito, Quem me conhece, está próximo de mim, sabe que eu sou um cara esforçado, mesmo nas vitórias, não tem essa, a gente para, assiste a luta, vê onde eu vou, e a gente está o tempo todo tentando melhorar, eu tenho essa consciência e vou continuar nesse caminho, sempre tentando melhorar